e vem por baixo antecipa-se o Gustavo com o valor da Itapirense vem por baixo a zaga da Itapirense zagueiro xerife capitão Gustavo lançamento do camisa três aqui o corte parcial por baixo a chegada do zagueiro Gustavo novamente o Gustavo por baixo chega a zaga da Itapirense vem levantamento para a boca do gol sobe o zagueiro Gustavo camisa três zagueiro Gustavo da Itapirense lá na direita campo de defesa lançamento do Gustavo aí na cavadinha tira a zaga Gustavo camisa três ainda o Gustavo pede a movimentação dos companheiros agora de pé direito faz a inversão lá na esquerda com o apoio do Jonathan quem chega ainda o 15 na boca do gol tira a zaga Gustavo alivia fácil da bola quem vem aí o Marco Polo levantamento sobe a zaga da Itapirense vem a bola por baixo o corte do zagueiro olha o Vitão tira o zagueiro Gustavo e aí 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 E aí